Hoje vamos ensinar a fazer esse brinquedo reciclável. Agora, para os materiais, você vai precisar de um pedaço de pano grande, alguns pedaços de folha de aviá cortada em fitas, uma corda de varal, fita de cetim, tesoura, fita isolante e quatro tampas grandes. A primeira coisa é furar as tampas para passar a corda de varal. A gente usou uma tesoura, mas idealmente você pode usar um prego quente. Depois de passadas, cole as tampas com a fita isolante. O próximo passo é cortar o pano, com o tamanho que você está vendo na tela. Agora, enrole a tampa como se fosse um ovo de páscoa. Depois de enrolar, passe a fita isolante para ficar bem preso. Agora você precisa amarrar. Veja um tamanho bom para o segurador e passe a fita isolante. Na parte do segurador, passe a fita de EVA. Agora é só enfeitar. A gente colocou fitas grandes para ficar um efeito divertido quando girar. A gente também colocou o EVA nas partes que estavam com fita isolante. Agora você pode usar o seu brinquedo do jeito que você quiser. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e nos seguir. E se você quer ver mais um vídeo de brinquedo reciclável, é só apertar aqui. E qual é a fita online? Tchau, 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 tchau! E aí Valeu! Obrigado.